Eu vou preparar hoje um bolo de milho muito gostoso assado na panela de ferro com um braseiro em cima muito simples e prático de fazer. Os ingredientes são 12 espigas de milho, 2 xícaras de açúcar cristal uma colher de sopa de manteiga e uma colherzinha de café de canela em pó. O primeiro passo é ralar as espigas de milho. Depois do milho ralado, o mais importante é fazer isso aqui, passar a colher para tirar todo o coração do milho onde está a maior fonte de vitamina. É isso aqui. Agora vamos colocar o açúcar. Mexer bem, misturar muito bem até derreter. Logo em seguida a manteiga, dissolver muito bem e por último a canela em pó, que é para dar aquele toque final. O importante desse bolo é misturar tudo muito bem. A manteiga tem que estar bem sem nenhum pedacinho. A canela em pó também tem que estar bem misturada. O açúcar todo derretido. Agora a gente vai pegar uma panela de ferro, vamos untar com a manteiga, só a manteiga. Não é necessário colocar farinha de trigo, simplesmente a manteiga. Agora a gente coloca essa massa na panela de ferro e levamos para o fogão. A panela tem que ficar em cima da chapa, com o texto, que ela não pode ficar diretamente no fogo, que pode queimar, porque é um processo que vai ser assado lentamente. Agora vai o segredo, que é para dar o toque final do bolo. Colocamos uma tampa em cima da panela de ferro, colocamos umas brasas, para que ela possa assar lentamente, por igual. Olha, de vez em quando é bom você dar uma olhadinha, porque pode acontecer de querer queimar, às vezes o fogo está um pouco forte. Quem está sempre dando uma olhadinha. Bom, agora o bolo já está no ponto. Vou mostrar para vocês como que é visto o ponto desse bolo. Assim a gente coloca uma faca, assim, ó, ó, tá no ponto. Vou deixar esfriar, tirar ele da panela quando ele estiver frio e quente ele não solta. Depois dele frio, já ele solta facilmente da panela, é só dar uma viradinha aqui no prato, ó, e bom apetite! Então, vamos lá.